Eu não disse que tá faltando alguém pra entrar no lugar do Diogo Rossi, eu disse que tá faltando mais Diogo Rossi. Ele pode contribuir mais com o nosso time, tá faltando mais Diogo Rossi na nossa equipe e ele pode dar mais. Se eu fizer essa colocação, eu estou criticando Diogo Rossi, Calvin? Me parece que, como diria Ribeiro, me parece uma crítica. É, me parece uma crítica, muito boa. Um abraço ao Ribeirinho que está no litoral gaúcho, sob neve, frio, intenso, casacões no nosso litoral aqui. Mano Menezes criticou o Alexandre Alemão de forma aberta e direta. E qual é o problema disso? Jogador profissional que ganha um bom salário, o salário do Alemão a gente sabe nem é milionário, não é dos mais altos, está distante de ser dos mais altos. Qual é o problema? Nós da imprensa temos inclusive uma dose de responsabilidade grande nisso. Nós nos acostumamos mais a criticar dirigentes e treinadores. Existe um paternalismo da mídia, da torcida com os jogadores, que de fato são os protagonistas. Então Mano espera mais de Alemão. Qual é o problema da crítica? Primeiro lugar, Mano está certo no diagnóstico, ainda que eu considere que Alemão não seja o único jogador abaixo do ponto de vista de rendimento técnico. Eu agregaria Johnny, eu agregaria Maurício, por exemplo. Ele focou em Alemão. Agora, o Mano deve saber que essa sua manifestação terá consequências no ambiente do vestiário e também no jogador. Ele deu um sacode no Alemão e nos próximos jogos saberemos se a resposta será saudável e positiva ou não. Eu não disse que está faltando alguém para entrar no lugar do Diogo Rossi. Eu disse que está faltando mais Diogo Rossi. Um abraço. Beijo, Diogo Rossi. Valeu. Abraço, Leonardo Meneghetti. 11 horas e 43 minutos.